Bom dia, hoje no canal de Nalva e você, hoje é quarta-feira, é oito e meia, aqui tá minha casa e dando a viradinha, vamos pra nossa escola de esporte, minha escola, mini, mini escola de esporte, né? Essa é a Bela, dá bom dia Bela, Bela, Bela tá aí se coçando, Bela, Bela tá aí se coçando, bom dia, bom dia, e ali é um gatinho, ok, eu vou fazer esporte hoje, hoje é dia de eu fazer bicicleta, né? Quarta-feira, faço uma hora de bicicleta, e então vocês vão me acompanhar hoje na minha rotina de manhã, na minha mini escola de esporte. Vou acender um pouco de luz aqui, porque senão fica muito escuro, e vamos procurar aqui um lugar ideal pra dar uma gravadinha e bater um papinho, ok? Trouxe minha água, trouxe minha água, trouxe minha toalha, aqui tá a televisão, já já eu ligo pra me assistir aí uma coisinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ok, agora eu vou preparar a minha comida com um pouquinho de 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 um pouquinho. um pouquinho de trácula de coco, um pouquinho de trácula de coco, com um pouquinho de fraspo de coco. Eu coloco I coloco uma colherzinha de macaco, maca peruana. É muito bom pra essa idade que eu tô, né? E um pouquinho de pó de alfos pangão, é um pouco difícil isso. Eu só sei que ela é de uma raiz, dá uma olhada. De uma raiz. Aí dou uma mexidinha, bem mexidinha, não. Também coloco, já tinha colocado a chia na água, quando eu fui pra lá, né? Quando eu fui pra lá e coloco a chia. Uma mexidinha, bem mexidinha, porque esse pó não é gostoso. Esse pó não é gostoso de jeito nenhum. E aí eu coloco as frutas, framboesa, blau béssha. E a outra é... Esqueci o nome. Aí eu coloco assim no meu mercurte. Era congelada. Porque às vezes eu compro fruta que estraga. Então, como essa idade que nós estamos, né? Depois dos 45 anos. Essas frutas são menos doces. E é sempre bem-vinda. E por final, eu coloco bastante canela. Que os médicos na internet falam que internet é termogênica. Canela. Então, eu coloco assim um pouquinho de canela, pó. Em pó, né? Canela em pó. E esse prato tá pronto. Eu gosto de comer assim no comate. Ok. Vamos pra segunda parte. Eu pego meia cebola roxa. Todo dia, meia cebola roxa. Tento cortar bem fininho, né? Meia cebola roxa. Eu como nesse... Nessa tijolinha. Que eu dou uma mexidinha. E um dente de alho, né? Um dente de alho, é... Eu... Eu descasco, né? Só não como dentro de alho, quando meu marido tá em casa. Como ele foi trabalhar, que ele... Fica falando que eu fico fedendo alho. Então, pra não ter muito problema, né? Eu... Eu só como quando ele vai trabalhar. Então, hoje ele foi trabalhar. Então, isso é também como pela manhã. Cru, né? Tô comendo aqui cru. A noite, eu já como cozido na comida. Mas, pela manhã, eu como coco. Essa colher que eu gosto de comer. Eu não preciso de colocar mais açúcar. Eu cozinhei ontem abóbora, né? Eu não esquento no micro-ondas. Eu esquento na panela. Então, uma abóbora sem sal. Não precisa de sal. É... Que eu gosto de comer aqui de manhã um pouco... Frio, né? Eu gosto de comer... Ok. Aí, eu coloco os três... Coloco os três ovos. Que eu já descasquei. Eu como três ovos. Não todo dia. Mas, talvez, três, quatro vezes na semana. E os outros dias, às vezes, eu como hambúrguer. Hambúrguer, um filé de galinha. Aí, coloco um pouquinho de óleo de Orucum. Oliva, óleo, com Orucum. E uma pitadinha de sal, pra que o ovo não fica sem graça. Então, essas duas são minha refeição pela manhã. O iogurte e uma poção de ovos com abóbora e cebola e alho. Quem gostou desse vídeo, por favor, me deixa um joinha, como estou começando os meus vídeos agora. Deixa um joinha, me comenta aí alguma coisa, né? E se inscreva no meu canal e compartilha. Ficam todos com Deus e até a próxima. Obrigada!